Calma, calma, eu tô indo reduzir a velocidade justamente por causa disso O que eu quero é essa... Opa, e na moral, mano, você assim também não, velho O bolo já tá todo troncho já, já tá que nem eu, todo torto, ó Aí você pega e não segura o bolo direito, velho Poxa, tá maluca Essa rua aqui é ruim, tô dando do lado também A menina tava lá na frente, sem freioca Meu Deus, se bate alguém lá atrás aí, você tá doido, velho Agora vai ter que me comprar outro, velho Você vai comprar outro, é muito certo Não, você vai com a gente de novo Pera aí, velho Pera aí, vai, entra aí no carro Entra aqui, rapaz A gente vai comprar outro ali, a gente leva outro Quem vai comprar outro vocês dois, velho Tô descondendo aqui, velho Eu ia matar a menina por causa do bolo Ele parou pra pessoa atravessar Passou na frente do carro Entra aqui no carro, bora, vem Será que o celular dele fica assim? Vem, entra aqui que a gente vai Vai, entra aqui Pega o bolo, pega o bolo, vem, entra aqui Pega o bolo pra quê, vai, quem? Eu vou comprar aquele bolo ali pra gastar o bolo O bolo do cara, velho Ele não gostou, não Bora, você fala Entra aí Eu não podia matar a menina, velho É A menina lutando pra mim Bora, entra, bora A menina dando risada de você lá, ó Bora logo Bora É, ele tá aproveitando e tava vendo o bolo, velho Vamos embora, palhaço Bora logo Porque o cara vai sair, velho Vai ter que comprar outro bolo Meu Deus Se você não quiser, você demorar, seu papai Vamos embora, palhaço, logo Vai comprar outro ali, você vai com a gente, velho Eu não vou, não Pode me deixar em casa Mas tava segurando de boa aí, pô Pode me deixar em casa Olha aí, velho Olha o morango, velho Meu Deus É isso que você queria também Olha pra cá Olha pra cá, velho Meu carro sujou, velho Pô, eu vou pagar a lavagem, né, Matheus Na moral, velho Eu acho que dá pro cara ajeitar o bolo Dá pra ajeitar o quê, velho Olha pra aí, velho Melo meu carro todo agora aí, velho Por causa da sua irresponsabilidade Se você saber que é a condição Segura direto, seu segurou direto, velho Vai botar a culpa em mim, como é? Se você estiver segurando direito, não vai botar a culpa em mim. Não, não. E a culpa é de quem? É minha? Olha aí a pista como é. Olha aí. Olha a pista disso, eu não sei se tem ideia da pista daqui como é. Olha, o carro balança todo, pô. Eu não tenho culpa, pô. Segura direito. Agora não precisa segurar, rapaz. Eu falei a você, velho. Eu estava imaginando que isso ia acontecer, velho. Meu Deus. Agora você vai com a gente, Silvio. Não vou não. Você vai. A gente vai pegar outro bolo. A gente vai pegar outro bolo. Se você sabia que não ia conseguir, pra quê? Você pegou, velho? Você que pediu pra segurar o bolo, velho. Não segurou aí? Eu ia segurar, você pediu. De novo, pô. Gente, quando a coisa... Não tem aniversariante. Era trollagem, velho. Desde o início. Agora recalma aí. Deixa o bolo aqui, então, pelo menos. Deixa o bolo aqui. Vamos aí, ó. Meu pai do céu. Foi, velho. Eita, ele, velho. Não gostou da brincadeira, não. Será que ele vai andando mesmo, velho? O bolo tá gostoso, velho. Como ele vai entrar cá? Parceiro! Entra aí, velho. Entra aí. Não vou entrar, não. Entra aqui, rapaz. Não vou entrar, não, velho. Olha, senhor Alon. Alhaçada. É, senhor, entra aqui. Vai ir minha camisa, velho. Você tá todo no meu lado do rosto aí, parece que ela tá com sangue. Bora, entra aí. Não, não vou entrar, não. Vou andando, parceiro. Pode seguir seu rumo aí, ó. Não gostei da brincadeira, não. Não, desculpa, velho. Foi só uma brincadeira. A gente sempre brinca. Você não gosta de brincar? É. Só porque é Matheus que tá brincando. Só porque é Matheus. Tá a mão ligando aqui, ó. Ah, o celular dele tá aí. Tá aqui. Agora ele vai querer entrar. Bora, velho, velho. Me dá meu celular aí, velho. Alô. É o pai dele. É o pai dele. Tá aqui com o bolo na cara aqui, mano. Me dá aí meu celular, velho. Desbloquei, desbloquei. Me dá, mano, pra eu lá, velho. Comecei, comecei a entrar o celular. Pera aí, pera aí que eu vou falar com ele aqui. Comecei a entrar o celular, mano. Não sei, não. Ui, esse carro foi ele, rapaz. Brincadeira, eu mando ele segurar o bolo ali. Ele não segurou direito, então aconteceu isso. Meu Deus. É tudo desastre. Entra aí que eu nunca mais te vi. Entra aí pra gente conversar rapidinho. Vai que ele tá achando mal, mano. Só pra trocar ideia com ele. Eu te pedi desculpa, eu já falei que foi mal. Relaxa aí, viu? Eu já falei que foi mal. Eu já tô bloqueando a porta aqui. Você não queria sair. Eu já tô abrindo. Pô, você não sair agora. Você dá uma de nervosinho. Eu só te explicar. Foi uma trollagem. Não foi nada pro coração. Porque você achou que tá com matéria, foi pro coração. Não foi nada com... Quando você tá com matéria, você gosta muito de seu machinado. Mentira. Nada disso. Na bocha. Só não bato pra cima de você agora, porque eu te considero... É o que? Cala sua boca aí pra não avançar em você, viu? Vou tá bravo. Calma, calma. Não, calma. Depois que vocês resolvem isso. É que...